Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Descubra Cozinha. Eu sou Ana Brito e hoje te trago uma dica de como fazer água com gás em casa. Mas, antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Vamos lá! Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque às vezes você pode ser como eu, que não toma água sem gás e também não toma refrigerante. E você quer trazer mais facilidade e agilidade para a sua rotina. Eu encontrei nessa maquininha aqui tudo isso. Ela me permite ter sempre água com gás em casa e até mesmo um refrigerante mais natural. E ela é super prática e simples de usar. Uma máquina aqui. Aqui atrás vem o refil de gás. Esse refil dá para aproximadamente 60 litros. Eu confesso para vocês que eu acho que é mais. Porque tem a ver de acordo com a quantidade de borrifadas que você dá. Eu, particularmente, prefiro a água com gás com apenas uma borrifada, que eu acho que ela fica super saborosa e não fica tão pesada. Agora, se você é daqueles que você dá água com bastante gás, ele indica que você dê cinco borrifadas. E aí, consequentemente, vai reduzir a tua capacidade chegando próximo aos 60 litros de água. Ok? Vou mostrar aqui para vocês como que ela funciona e é super fácil. Quando você compra uma maquininha dessa, ela já vem com o refil do gás. E vem com uma garrafinha que é exclusiva para essa máquina, porque ela trabalha com pressão. Então, inclusive, ela tem prazo de validade. Em determinados, em determinado período, você precisa estar trocando para a sua segurança. E como que a gente utiliza? Vai encher com água mineral ou uma água filtrada. A garrafinha, ó, vem numa marcação aqui que é o limite dela. Encaixar e empurrar. Empurrou, tá preso. E tá pronta a sua água com gás. Eu gosto dela com uma borrifada só. Acho que fica super gostosa. E se você quiser fazer um refrigerante mais natural, tem algumas dicas pra você. Primeiro, você pode estar utilizando um xarope, como esse daqui. Esse daqui é de maçã verde. Sabe aquela soda italiana das cafeterias? Caríssimas, então. É água com gás e esse xarope. Basta você colocar uma dosezinha. E você vai transformar um refrigerante mais saudável. Você pode colocar nessa própria maquininha o seu suco de laranja espremido e colocar pra gaseir ficar. Vai ficar delicioso. Ó, já é que a gente tem a nossa soda italiana. Vou chamar a minha baixinha aqui pra provar e dar a opinião dela sobre a soda italiana. E aí, filha? Gostoso. Bom, né? Sim. Então é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, dá o seu like aqui e se inscreve no canal. Que em breve eu trago mais dicas pra vocês. Tchau, 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 tchau.